Durante a visita à maternidade de Dona Evangelina Rosa, o governador Wellington Dias comentou vários assuntos políticos, entre eles o motivo da viagem de retorno à Brasília que vai se dar ainda hoje. Confira o que ele disse. Vou viajar ainda hoje. Nós tivemos aí, nesse final de semana, um diálogo aí entre os governadores e o presidente da Câmara e do Senado e marcamos para hoje no começo, final da tarde, começo da noite em Brasília, nós tratarmos de alguns temas importantes no chamado Pacto Federativo. Nós estamos aqui já na fase do Congresso Nacional, entrada e recesso, temos algumas matérias que precisam de acordo de entendimento para a votação. Eu destaco as novas receitas derivadas de gás e petróleo, bônus de assinatura, sessão onerosa, fundo social, o projeto que trata da recuperação do fundo de participação de estados e municípios, o chamado Plano Mansueto que coloca a possibilidade de recursos para investimento para os estados e para os municípios, é tudo o que o Brasil precisa. E temos também a defesa do fundo para equilíbrio atuarial na Previdência. Eu insisto que não faz sentido aprovar uma reforma que não atinge o seu principal objetivo, que é a cobertura do déficit hoje existente na Previdência. Isso é algo essencial e aí não adianta achar que vai ser colocando a carga para cima de quem é trabalhador, quem é servidor, enfim, que vai resolver. Tchau, tchau.